Bom gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Matheus Andrade, sejam bem-vindos ao meu canal E hoje vamos para mais um react do novo vídeo que acabou de sair Uma e meia da manhã e acabou de sair o clipe Positions da Ariana Grande E a gente já vai reagir a esse bafo de clipe que eu já tô ansioso aqui pra ver Já se inscreve no canal, deixa o seu like, não esquece de ativar o sininho de notificação Pra não perder nem um vídeo Olha, a casa branca? Olha, ela no poder ali, olha Ariana, presidente E aí Se inscreva no canal. Gostei da música, hein? A música tem bem a essência da fonte da Ariana Grande mesmo. Olha, o clipe acabou de sair e já está com meio milhão de visualizações. E ela está lindíssima, né? Como sempre. E ela está lindíssima. Nossa, muito legal esse giro. Dá um bug na mente, mas bem legal. O clipe está cheio de representatividade, né? Pelo que eu andei analisando um pouco agora aqui no backstage, o clipe se trata quase do mesmo assunto, pelo que eu entendi, do que se trata o clipe Demand da Taylor Swift. Só que de maneira bem diferente, né? E a Ariana ali na Casa Branca, como a presidente dos Estados Unidos, né? Falando que se ela estivesse no poder, coisas seriam diferentes, né? E em situações diferentes, a gente vê ali várias vezes ela dando valores para pessoas na qual não recebem valores normalmente. E eu espero que vocês me ajudem a entender mais o vídeo aqui nos comentários. E eu vou ansioso ler para entender melhor esse clipe que eu amei muito. No meio de uma quarentena a gente vê um clipe com uma produção dessa, sabe? E como certeza vai bombar a Ariana depois de Thank You Next e Seven Rings, que subiu muito nas posições em 24 horas, esse daí vai ser mais um marco para ela. Bom, gente, eu vou ficando aqui, fui dormir. E você fica por aí, já deixa o seu like, se inscreve no canal. O link do clipe da Ariana está aqui embaixo para você ir lá, conferir ele melhor em tela plana, com um audiozinho melhor. Que aqui a gente tem que fazer uns trâmites por causa dos direitos autorais. E eu vou ficando por aqui. Um beijo. Tchau! Tchau!